Vou dar início aqui fazendo a laçadinha inicial, prendo, e agora a gente vai subir o total de 139 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Feito aqui 139 correntes, agora eu vou contar uma, duas, três, quatro, e aqui na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto. Sigo fazendo mais dois, um em cada correntinha. Então, aqui ficamos com três, e a nossa alcinha pra fazer a parte oval. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, e vou fazer uma sequência de três pontos altos, um em cada corrente. Dois, e três. Feito três, novamente, faço duas correntes. Pulo dois pontos de base, vou no terceiro, e aqui a gente vai fazer uma sequência de oito pontos altos. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Feito a sequência de oito pontos altos, faço três correntes, uma, duas, três. Aqui embaixo nas correntinhas, vou pular três correntes de base também, ó. Uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, pegando as duas alcinhas, eu faço um ponto baixo. Novamente, três correntes, uma, duas, três. Pulo três correntinhas de base, uma, duas, três, venho aqui na quarta, e faço um ponto baixo nela. Três correntinhas, uma, duas, três, pulo três correntes de base, uma, duas, três, venho na quarta. E aqui, a gente vai seguir fazendo a sequência de oito pontos altos novamente, igual a gente fez aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Feito oito pontos altos, agora a gente vai repetir esses bloquinhos. Faço duas correntinhas, pulo duas correntes de base, vou aqui na terceira corrente, e a partir dela, eu sigo fazendo três pontos altos. Dois. E três. Duas correntes. Novamente, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, e sigo fazendo três pontos altos. Feito três pontos altos, essa, esses três pontos altos aqui é o meio, pra dividir um motivo do outro, tá? Então, esse aqui é o meio, a gente vai repetir daqui pra lá novamente. Então, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, vou aqui no terceiro, e vou seguir fazendo três pontos altos novamente. Três pontos altos, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, vou no terceiro, e a partir daqui, vou seguir fazendo oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e o oito. Feito o oito, ó. Então, de um motivo pra outro, vai ficar assim, três bloquinhos de separação. Ó, feito o oito, a gente vai fazer isso aqui novamente, e vai repetindo. Faço três correntes, pulo três correntes de base, uma, duas, três, vou na quarta correntinha e faço um ponto baixo. Novamente, três correntes, uma, duas, três, pulo três pontos de base, um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Três correntes, uma, duas, três, pulo três correntinhas de base, uma, duas, três, vou na quarta e faço um ponto alto. Então, agora, ó, a gente tá repetindo, vamos fazer oito pontos altos e depois esses três bloquinhos. Vou seguir fazendo oito pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Feito oito pontos altos, agora, vamos fazer os bloquinhos aqui de separação. Um espaço, um bloquinho, espaço, um bloquinho, espaço, um bloquinho. Formando três. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, vou no terceiro e a partir dele eu faço três pontos altos. Formando aqui o primeiro bloquinho. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto e sigo fazendo o segundo bloquinho de três pontos altos. Segundo, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e vou fazer o terceiro. Então, sempre pra você separar um quadradinho do outro, um triângulo do outro, é, losango, né? Um losango do outro, você vai fazer três bloquinhos aqui pra dar o espaço pra iniciar novamente o desenho, tá? Feito, então, a separação, faço duas correntinhas e vamos dar início a um novo desenho. Pulo dois pontos de base, a partir do terceiro eu sigo fazendo oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito oito, três correntinhas, pulo três pontos de base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. E vamos fazendo novamente lá o nosso motivo. Três correntes, pulo três pontos de base, no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo três pontos de base, no quarto eu faço um ponto alto e daqui eu sigo fazendo até completar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito oito, pra finalizar, ó, vocês vão usar a mesma parte aqui do começo. Feito oito, vai fazer só mais dois bloquinhos pra finalizar. Se fosse pra fazer mais um motivo, vocês iam fazer três, igual a gente fez aqui nesse meio. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro eu faço um ponto alto e sigo fazendo mais dois. Pra completar três pontos altos aqui. Feito três, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e termino com três pontos altos. Então, finalizamos com dois bloquinhos aqui no final. Vou fazer agora a parte do oval, a gente vai fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Vem aqui no pezinho aqui, onde a gente fez esse último ponto alto, a gente faz um ponto baixíssimo. Introduzo, laço e tiro tudo. Daqui eu vou subir três correntes, uma, duas, três. E aqui temos três pontos de base, certo? Então, vamos completar. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto, então, vou fazer mais dois pontos altos aqui, um pra cada ponto de base. Três pontos altos, agora eu venho aqui dentro desse primeiro espaço e vou fazer mais dois. Feito dois pontos altos, temos agora o total de cinco. Duas correntinhas, vou no próximo intervalo e vou fazer três pontos altos aqui dentro. Feito três, faço duas correntinhas e aqui onde temos esses oito pontos altos, eu vou pular dois pontos de base. Um, dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui eu vou seguir completando um ponto alto pra cada ponto de base. Temos dois, três, quatro, cinco e seis. Feito seis pontos altos, temos aqui esse motivo do meio. Aqui dentro desse primeiro espaço eu vou fazer dois pontos altos, totalizando agora uma sequência de oito pontos altos, certo? Faço três correntes, uma, duas, três. Vem aqui no espacinho do meio e vou fazer um ponto baixo aqui na argolinha. Feito um ponto baixo, vou repetir novamente, três correntes, uma, duas, três. Feito três, vem aqui dentro do espaço, ó. A gente tem que beirar os pontos altos daqui, não pode fazer bem aqui o ponto alto, não, tem que fazer mais pra cá. Faço dois pontos altos. Feito dois, a gente tem que ficar com um total de oito, então, eu já tenho dois aqui, vou fazer mais seis aqui na base. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Dois na base, perdão, dois dentro do espaço e seis na base, totalizando oito. Aqui ficou dois pontos sem trabalhar, igualzinho ficou aqui desse lado. Faço duas correntes, venho aqui nesse primeiro espaço e vou fazer três pontos altos. Feito três, faço duas correntinhas, venho aqui do lado, ó, nesse próximo ponto e vou fazer dois pontos altos. Temos três de base, vou completá-los com pontos altos. E aqui, nesse próximo, faço mais dois pontos altos. Que essa aqui é a parte da separação, então, aqui a gente ficou com um total de sete pontos altos, tá bom? Aqui a gente vai iniciar novamente o motivo. Ó, reparem que vai vir tudo novamente. Então, aqui é como se a gente estivesse bem aqui, nesse espaço de cá. Aí, vocês vão fazer um espaço, três pontos altos e vai repetir tudo novamente, tá? Vou começar aqui pra vocês não se perderem. Duas correntinhas, um próximo espaço. Antes dos oito, faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base e aqui, a partir do terceiro, eu vou seguir fazendo os pontos altos. Ó, aqui na frente eu tenho essa parte aqui que a gente já fez aqui atrás. Ó, vocês vão repetir fazendo tudo novamente, tá? Inclusive, aqui na parte do meio, ó, quando for repartir, temos aqui os três bloquinhos. Vocês vão fazer tudo igualzinho que a gente fez aqui atrás. Vão reparando bem como que faz, que é só repetição, tá? Então, eu vou fazendo aqui e quando chegar no final, eu volto com vocês. Ó, fiz toda a carreira aqui. Lá no finalzinho, a gente vai fazer igual a gente começou, um bloquinho e aqui os pontos altos. Cinco pontos altos. Ó, fui fazendo. Até chegar aqui no final. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Ó, tenho duas correntinhas, venho aqui no último espaço, faço dois pontos altos. Feito dois, agora temos três de base e vou completá-los com pontos altos também. Totalizando cinco. Feito aqui cinco pontos altos. Agora, vamos fazer a parte oval, ó. Dentro desse espacinho que a gente vai trabalhar. Vou fazer aqui dentro sete pontos altos. Um, não precisa fazer muito apertado, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Feito sete. Temos aqui três pontos altos. Vou fazer três pontos altos em cima dele também. Feito três. Agora, a gente vai repetir tudo novamente que a gente fez aqui do outro lado. Então, ó, dentro do primeiro espaço, faço aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo intervalo. Três pontos altos e assim a gente vai repetindo tudo que tava aqui embaixo, tá bom? Vou repetir toda a carreira e eu volto pra gente dar início ao próximo. Lembrando que chegando aqui no finalzinho pra fazer a parte oval, vocês vão fazer tudo novamente igual eu fiz aqui, ó. Parou aqui os pontos altos, faço sete aqui dentro desse espaço, tá? E quando chegar aqui eu fecho com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, já fiz os sete pontos altos aqui dentro desse espaço. E agora, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha aqui que eu iniciei, eu faço um ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Feito. Agora, a gente vai iniciar a próxima. Subo três correntes. Uma, duas, três. Aqui, sempre que a gente começar, a gente vai completar esses pontos altos que temos de base. Então, vamos lá, fazer cinco pontos altos. Três, quatro, e aqui o quinto. Feito cinco, venho dentro desse primeiro espaço e faço mais dois pontos altos. Então, aqui vamos totalizar sete pontos altos. Temos sete, faço duas correntinhas. Vou aqui no próximo intervalo e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Feito três, faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base aqui no começo, vou no terceiro e a partir daqui vou seguir fazendo os pontos altos que tenho de base. Um, dois, três, quatro, cinco, e aqui no último o sexto. Então, seis pontos altos de base. Venho aqui dentro desse primeiro espacinho e vou fazer mais dois. Ficando com um total de oito pontos altos aqui em cima. Faço duas correntes. Bom, na próxima argolinha, bem perto aqui do ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Temos dois, agora sobre a base eu vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feito seis, mais esses dois aqui dentro do espaço, ficamos com um total de oito também. Faço aqui duas correntes. Uma, duas. Pulo esses dois pontos de base, venho aqui dentro desse primeiro espaço e faço três pontos altos. Feito três, faço duas correntinhas e aqui no meio, ó, tá a nossa divisão. Então, aqui é a parte do final, eu vou repetir ela só, a parte do começo, eu vou repetir ela só lá no finalzinho. E aqui é a parte do meio, a gente vai repetir entre os nossos motivos, tá? Ó, temos aqui e aqui no meio também. Então, eu vou vir aqui dentro desse próximo espaço e vou fazer dois pontos altos. Temos aqui sete pontos altos de base, eu vou completá-los com pontos altos. Essa é a parte do meio, da divisória, tá bom? Entre um motivo e outro. Feito. Agora, eu vou vir aqui nesse próximo e vou fazer mais dois pontos altos. Então, ficamos com o total de onze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E agora, a gente vai repetir tudo novamente, ó. Duas correntinhas, um bloquinho e vou repetindo, inclusive aqui na nossa divisória. Então, vou fazer mais uma vez com vocês. Duas correntes, venho no próximo intervalo, três pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. A partir do terceiro, começo a fazer os pontos altos, olha. Igualzinho a gente fez aqui nessa parte de cima, a gente vai fazer aqui desse lado também. Depois, vocês vão repetir até a parte do meio aqui que eu fiz agora com vocês. Onze pontos altos, bem aqui, ó. E vai repetindo. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer juntos. Fiz aqui toda a repetição da carreira, ó, da que a gente começou e foi fazendo, ó. A divisória, o motivo novamente. Divisória e o motivo. Aqui no final, a gente vai fazer da mesma forma que fez aqui no começo. O bloquinho e aqui os sete pontos altos. Então, fiz o bloquinho aqui, faço duas correntinhas, venho dentro do espaço, faço dois pontos altos. Feito dois. Aqui sobre a base, eu vou fazer mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, aqui, ficou com um total de sete pontos altos, tá bom? Vou no próximo ponto e a gente vai fazer um aumento. São sete aumentos. Faço o primeiro, ó, dois pontos altos no mesmo espaço. Vou no próximo. Dois pontos altos no mesmo lugar. Feito o segundo aumento. E assim, a gente vai seguir até completar sete. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Sexto aumento. E aqui, o sétimo aumento. Feito os sete. Agora, aqui sobre a base, temos que ter cinco pontos altos sozinhos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. E aqui nesse último, o quinto ponto alto sozinho. Sobre a base. Ó, último aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E aqui, dentro do espaço, eu vou fazer mais dois. Então, totalizando os sete pontos altos sozinhos. Faço duas correntinhas, vou no próximo intervalo e faço o bloquinho de três pontos altos. E aqui, vocês vão repetir tudo novamente a carreira. Igualzinho a gente fez na parte de baixo, tá bom? Vamos repetindo aí. Quando chegar aqui no final, na minha parte oval, eu vou contar sete pontos altos. Dois dentro da base e cinco aqui em cima, tá? Quer dizer, dois dentro do espaço e cinco aqui na base. Totalizando sete. A partir dos sete pontos altos, eu vou fazer sete aumentos. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último aumento. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, agora, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. E aqui, eu já começo fazendo a sequência de pontos altos. Vou completar esses pontos altos que temos de base. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Feito sete pontos altos aqui de base. Vou vir dentro do primeiro espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Então, em cada carreira, eu vou aumentando mais dois pontos altos. Agora, ficamos com um total de nove. Faço duas correntes. Faço duas correntes. Vou aqui no próximo intervalo e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. Reparem que o bloquinho, ó, ele vai fechando, ele vai subindo pra lá. E a parte de baixo, conforme a gente vai fazendo, ela vai subindo pra cá. Pra formar aí o nosso losango. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. A partir do terceiro, eu vou seguir fazendo pontos altos. Um pra cada ponto de base. Três. Quatro. Cinco. Seis aqui na base. Feito seis aqui em cima da base. Vou vir dentro desse espaço do meio. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um. E dois. Feito dois, aqui sobre a base, novamente, eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Então, aqui eu fiz seis pontos altos pra cada lado e dois no meio. Então, seis. Mais seis, doze. Mais dois, quatorze. Quatorze pontos altos aqui em cima. Feito quatorze, ó. Observem que eu deixei dois sem trabalhar aqui no começo e dois aqui no final. Terminou o motivo, a gente vai fazer um bloquinho. Faço duas correntinhas. Venho nesse primeiro espaço e faço três pontos altos. Feito três, faço duas correntinhas. E agora, vamos fazer aqui a parte da divisória dos motivos. Eu faço dois pontos altos aqui dentro. Sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui nesse próximo espaço, eu faço mais dois. Então, os pontos altos vão de um espaço ao outro. Faço aqui no primeiro espaço, dois pontos altos. E aqui, sobre a base, onde temos pontos altos, eu vou repetindo os pontos altos. Temos quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui dentro do espaço, faço mais dois pontos altos. Quatorze e quinze. Então, feito os quinze pontos altos aqui na nossa divisória, a gente vai começar a repetir novamente o nosso motivo, tá? Então, aqui é como se a gente estivesse bem aqui nesse espaço. E agora, a gente vai começar a repetir bloquinho e essa sequência aqui que eu fiz aqui em cima. Olha, faço duas correntes, próximo intervalo, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esses primeiros dois pontos de base, vou no terceiro. E daqui, eu vou seguir fazendo os pontos altos, igualzinho que eu fiz aqui nessa parte de cima. E depois, eu vou repetir novamente aqui a parte do meio. E eu vou fazendo essa repetição, tá? Repito aqui tudinho, venho novamente o motivo, faço ele. E aqui no final, vocês vão fazer igualzinho que eu fiz lá no começo, tá? No primeiro bloquinho. E aqui, a gente vai fazer até completar nove pontos altos, tá bom? Então, faço o bloquinho. Aqui, eu começo dois pontos altos. E venho aqui em cima da base fazendo pontos altos até completar nove, tá? Fiz aqui a repetição, olha. Mostrando pra vocês, pra quem tiver alguma dúvida. Aqui no final, eu já fiz nove pontos altos, igualzinho que a gente fez aqui no começo. Nove pontos altos, e agora, vamos fazer aqui a parte oval. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto de base. Vou aqui no próximo, no segundo ponto. Que fica bem aqui no meio do aumento, e vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Feito. Faço duas correntinhas novamente. Pulo apenas um ponto de base, vou aqui no segundo ponto, e faço dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base. E aqui, a gente vai fazer uma sequência de dois pontos altos. Um em cada ponto de base. Feito. Faço duas correntinhas. Sem pular nenhum ponto de base, eu faço novamente a sequência de dois pontos altos. Feito. Duas correntes. Pulo apenas um ponto de base. Vou no segundo. E faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. Pulo um ponto de base, novamente. No segundo ponto, eu faço um aumento de dois pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui temos seis grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois eu fiz aumento. Dois eu fiz sequência, sem pular nenhum ponto de base. E novamente, dois aumentos. Faço duas correntinhas. Pulo apenas um ponto de base. Vou no segundo. E daqui, eu sigo fazendo meus pontos altos. Tem que completar sete aqui na base. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui no último, o sétimo. Feito o sete, venho dentro do espaço e faço mais dois pontos altos. Totalizando aqui nove. E agora, a gente vai fazer toda a repetição da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, já repeti a nossa parte oval. Fiz os nove pontos altos e repeti aqui tudinho que eu fiz do outro lado. Sobrou um ponto de base aqui nesse finalzinho. Fiz duas correntes, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui. Fechada a carreira, vamos iniciar a próxima. Faço três correntes. Uma, duas, três. E aqui, a gente vai repetir esses nove pontos altos de base. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Então, vamos fazendo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos. Como eu disse pra vocês, vou aumentando dois a cada carreira. Então, temos nove aqui. E dentro do espaço, faço mais dois pontos altos. Ficando agora com um total de onze pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui no próximo intervalo e vou fazer três pontos altos. Formando o bloquinho. Feito. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Vou no terceiro e faço um ponto alto. A partir desse terceiro aqui, a gente vai seguir fazendo pontos altos até sobrar dois pontos aqui no final. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos altos, ó. Deixo dois sem fazer aqui no começo e dois sem fazer no final. Então, fiz o total de dez. Dez, faço duas correntinhas. E aqui, nesse próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Três pontos altos, perdão. Formando um bloquinho. Formou o bloquinho. Agora, a gente vai fazer a parte do meio. Duas correntes. Venho aqui nesse primeiro espaço e vou fazer dois pontos altos. Aqui na parte do meio, vocês vão ter que, ó, atravessar de um lado ao outro. Aqui tem dois. Vou seguir fazendo os pontos altos. E quando chegar aqui nesse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Feito, então, aqui a sequência. Dois pontos altos aqui nesse primeiro espaço. Fui repetindo os pontos altos e chegou aqui nesse último espaço, eu fiz mais dois pontos altos. Ficamos com um total de dezenove. Feito isso, então, vamos repetir novamente. Duas correntinhas. E aqui no próximo intervalo, eu faço três pontos altos. Formando o nosso bloquinho. Feito o bloquinho, agora a gente vai repetir tudo novamente, ó. Depois do bloquinho, repito essa sequência de pontos altos e vou repetindo o meio. Isso a gente vai fazer até chegar ao final da carreira, tá bom? Faço duas correntes, pulo dois pontos de base. Vou no terceiro e a partir dele eu sigo fazendo os pontos altos igualzinho eu fiz aqui em cima, tá? Fiz toda a repetição até chegar ao final, ó. Comecei aqui. E fui fazendo. Chegou aqui no final, eu fiz onze pontos altos igualzinho eu fiz aqui no começo do trabalho, tá? E agora, vamos fazer a parte oval. Faço aqui duas correntes. E aqui a gente vai começar a fazer, na parte oval, temos seis grupinhos, tá? Então, nos seis grupinhos a gente vai fazer igual. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando com três. Vou repetir, faço duas correntinhas pra passar pro próximo. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E no segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando com três. Então, a gente vai repetir toda essa sequência na parte oval aqui, ficando com seis grupinhos de três pontos altos, tá bom? Duas correntinhas de separação. No primeiro, eu faço um ponto alto e no segundo, eu faço um aumento, igual eu fiz aqui pra ficarmos com três pontos altos. Feito aqui os seis grupos. Cada um ficou com três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas. Agora, vamos voltar a fazer aqui a parte reta, ó. Venho no primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. E vai repetir a sequência de onze, tá? Pra começar. Vou fazer tudo pontos altos aqui e nesse primeiro espaço, eu faço dois pontos altos, totalizando onze. Duas correntinhas, no próximo, um bloquinho. E vou repetindo da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado do trabalho. Vou fazer e quando chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, conto uma, duas, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo e finalizo essa carreira. Agora, vamos dar início à próxima. Vou subir três correntes e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base até chegar nesse último. Feito, então, até o último. Ficamos com um total de onze pontos altos. Vem aqui dentro do espaço, faço mais dois. Ficando com treze agora. Feito a sequência, treze pontos altos. Faço duas correntinhas. Vem aqui no próximo espaço e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Feito três, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, vou no terceiro. Faço um ponto alto e daqui eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. E deixo dois pontos sobrando ali no final. Temos quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Feito seis, deixei dois sem trabalhar aqui do lado e dois aqui do outro. Faço duas correntinhas. Vem aqui no próximo espaço e vou fazer três pontos altos, que é o nosso bloquinho. Feito três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas. Vem aqui dentro desse primeiro espaço e faço dois pontos altos. Feito dois, agora eu vou fazer pontos altos aqui do primeiro ponto de base e até esse último aqui. Então, feitos os pontos altos até chegar aqui nesse último, ficamos com 21. Agora, eu vou fazer mais dois pontos aqui nesse próximo espaço da frente. 22 e 23. Então, aqui de um lado ao outro, ficamos com um total de 23 pontos altos. Faço duas correntinhas. Próximo intervalo, faço um bloquinho de três pontos altos. E aqui a gente vai começar a repetir, ó. Estamos nesse bloquinho, esse aqui igual a esse. E vocês vão fazer tudo igual novamente até chegar no bloquinho e vão repetindo até o final da carreira, ó. Aqui vem de novo a repartição do meio com 23 pontos altos, o desenho. E aqui no final, vocês façam pontos altos até chegar aqui no último, tá? Ou seja, vocês vão fazer igual aqui no começo. Ó, dois pontos altos aqui no espaço e completar os pontos altos até o último. Ficando aqui com 13. Ó, fiz toda a repetição da carreira aqui do começo, ó. A parte de cima, fui repetindo o motivo e a separação. O motivo e a separação. Aqui no final, fiz os 13 pontos altos, né? Depois do motivo, 13 pontos altos, igual eu fiz no começo. Faço duas correntinhas e vamos fazer a parte oval. Venho aqui no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, faço mais um. E aqui nesse último, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando aqui com quatro. Duas correntinhas. No primeiro, um ponto alto. No segundo, mais um. E no último, dois pontos altos no mesmo lugar. Sempre vamos trabalhando aumento em cima do aumento da carreira anterior, tá? Então, dois pontos altos sozinhos e dois juntos no final. Vamos ficar com o total de quatro. Eu vou fazer aqui pelas seis hastes e já retorno. Feito seis aumentos. Fiz duas correntinhas e agora venho aqui sobre o primeiro ponto alto. Faço um ponto alto nele. E daqui vocês vão repetir o total de 13, igual a gente fez ali do outro lado da carreira. Vocês vão repetir toda a carreira e quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, conto um, dois, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir a próxima. Subo três correntes. Uma, duas, três. Vou completar aqui os pontos altos que eu tenho de base. Fiz 13 pontos altos. Agora, aqui dentro desse primeiro espaço, eu faço dois pontos altos. Agora, ficou o total de 15 pontos altos aqui nessa sequência. Faço duas correntes, venho dentro do próximo espaço e vou fazer três pontos altos, que equivale ao nosso bloquinho. Feito o bloquinho, faço duas correntes, pulo dois pontos de base, venho aqui no terceiro, faço um ponto alto. E no próximo, mais um. Então, aqui a gente ficou com um grupinho de dois pontos altos. Deixei de trabalhar os dois primeiros e os dois últimos. Faço duas correntes, próximo intervalo, faço três pontos altos, que equivale ao nosso bloquinho. Então, aqui já tá fechando, ó, o nosso retângulo. Losângulo, pelo amor de Deus. Eu não sei nem a forma geométrica. Aqui, terminando o losângulo, ó. Feito o bloquinho, agora faço duas correntinhas, venho dentro desse espaço e faço dois pontos altos. E daqui, ó, a gente vai seguir fazendo pontos altos aqui na base todinha, até chegar nesse espaço. Quando chegar nesse espaço aqui, eu faço dois pontos altos aqui dentro. Fiz os pontos altos, ó, de um lado ao outro, ficamos com um total de 27. E agora, vamos repetir aqui a sequência, ó, como se a gente estivesse aqui nesse espaço. A gente vai fazer isso aqui tudo de novo. Espaço, bloquinho, espaço, dois pontos altos, espaço, bloquinho, espaço e 27 pontos altos. Então, vamos lá. Essa vai ser a repetição. Duas correntinhas, venho aqui dentro do próximo espaço e faço três pontos altos, o que equivale ao bloquinho. Duas correntes, pulo dois pontos de base e faço a sequência de dois pontos altos. Duas correntinhas, venho no próximo intervalo, três pontos altos. Duas correntes. E aqui no próximo intervalo, eu faço dois pontos altos. Então, feita aqui a parte do meio, vocês vão fazer novamente 27 pontos altos aqui e vão repetir, ó, a nossa carreira. E aqui no final, vai fazer os pontos altos igual eu fiz aqui no começo, tá bom? Ficando com um total de 15. Fiz aqui toda a repetição, ó, aqui do comecinho. Já estamos quase fechando aí o nosso losango. Agora, vamos fazer aqui a parte oval. Parte oval, faço duas correntinhas. Eu vou fazer o aumento sempre no último. Então, ó, eu faço um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui eu fiz a sequência de três. Venho no próximo, ó, que é em cima do aumento, eu faço dois pontos altos pra aumentar os pontos nessa carreira. Então, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, assim por diante. Sempre aumentando no último ponto de base. Os demais a gente faz um ponto alto pra cada. E no último, um aumento. Duas correntes. E vou fazer novamente a repetição. Três pontos altos. E aqui no último, dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando com um total de cinco. Então, eu vou fazer toda a minha parte oval repetindo, ó, por seis vezes. Depois a gente faz as duas correntinhas aqui, ó, pra seguir o mesmo esquema. E a parte de baixo eu vou fazer igual eu expliquei aqui a parte de cima pra vocês, tá bom? Daí vocês façam toda a carreira aí pra gente iniciar a próxima. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, certo? Vamos subir a próxima. Três correntinhas. E vou seguir fazendo os pontos altos aqui até chegar nesse último. Feito aqui o total de quinze pontos altos, venho dentro desse primeiro espaço e vou fazer mais dois. Agora, ficamos com dezessete pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse intervalinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo intervalo, novamente, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse intervalinho, faço dois pontos altos. E aqui a gente vai seguir fazendo os pontos altos de base, ó. Tenho todos esses pontos altos de base, eu vou fazer até chegar dentro desse espaço. Chegou nesse espaço, eu faço dois pontos altos igual aqui. Então, daqui até aqui a gente vai fazer pontos altos. Fiz aqui, então, o total de trinta e um pontos altos. Vamos repetir a parte de cima do nosso losango. Faço duas correntes. Venho aqui no próximo intervalo e vou fazer três pontos altos. Feito três, faço duas correntinhas. Próximo intervalo, três pontos altos, novamente. Duas correntes. Venho aqui no próximo intervalo e faço dois pontos altos. Então, daqui vocês vão repetir trinta e um pontos altos, novamente, tá? Trinta e um, o motivo do losango. E aqui, pra finalizar, dezessete pontos altos. Feito aqui toda a parte de cima da carreira, ó. Agora, vamos fazer aqui a parte oval. Faço duas correntinhas. Como eu havia dito pra vocês, a gente vai chegar aqui, ó, fazer um ponto pra cada ponto de base. Chegou no último ponto de base, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, o nosso aumento. Agora, ficamos com seis pontos altos aqui na parte oval. Ó, duas correntinhas. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. No último, dois pontos altos no mesmo espaço. Sempre lembrando que vai aumentar de um em um. Então, na carreira anterior tinha cinco, né? Essas seis, sete, oito e assim vai, tá bom? Então, vou finalizar aqui a minha carreira e eu volto com vocês. Vamos dar início aqui a próxima carreira. Vou subir três correntes. E daqui eu vou seguir fazendo os pontos altos até chegar aqui nesse último ponto alto de base. Feito aqui o total de dezessete pontos altos. Vou vir no próximo espaço e vou fazer dois pontos altos. Ficando agora com o total de dezenove. Faço duas correntes. Venho aqui nesse espaço do meio e faço três pontos altos nele. Feito três, faço duas correntinhas. Venho no próximo intervalo e vou fazer dois pontos altos. Feito dois. Então, aqui em cima ficamos só com um bloquinho, ó. E um espaço de cada lado. Aqui a gente vai fazer pontos altos. Ó, daqui desses dois até chegar lá no próximo espaço. Feito, então, ficamos com o total de trinta e cinco. Nesse espaço eu já fiz dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui nesse espaço do meio e vou fazer três pontos altos. Feito três, faço duas correntes. Próximo intervalo eu faço dois pontos altos. E aqui a gente já segue fazendo o total de trinta e cinco pontos altos até chegar dentro desse espaço. Chegou aqui, faço duas correntinhas e aqui dentro desse espaço eu faço três pontos altos. E daí eu sigo daqui fazendo os pontos altos do final, ficando com um total de dezenove pontos altos. Ó, fiz a carreira aqui do começo, fui fazendo até chegar aqui no final. Agora, aqui na parte oval a gente vai seguir fazendo a mesma coisa, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui nesse último eu faço um aumento. Então, agora ficamos com um total de sete pontos altos. Três, seis, sete. Duas correntinhas e eu sigo fazendo dessa mesma forma a nossa parte oval. Daí eu vou repetir a parte reta, depois novamente a parte oval. Vou finalizar a carreira e eu volto pra gente dar início à próxima. Finalizada a carreira, agora vamos subir a próxima. Subo três correntes. E eu vou continuar fazendo pontos altos até chegar aqui nesse último. Fiz aqui o total de dezenove pontos altos. Vem aqui nesse próximo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Dezenove, vinte, vinte e um pontos altos agora. Faço duas correntes. Vim aqui no próximo intervalo e faço dois pontos altos. Daqui a gente vai seguir fazendo pontos altos, olha. Até chegar aqui nesse espaço. Chegou nesse espaço aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Igualzinho eu fiz aqui. Vem lá, dois pontos altos. Um espaço. De duas correntinhas. E aqui vai seguir dois pontos altos. Até chegar lá no final, a gente vai fazendo a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro os pontos altos até chegar aqui nesse primeiro espaço. Fiz de um lado ao outro, ó. Ficamos com um total de trinta e nove pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui no motivo, ó. Aqui a gente só faz duas correntinhas. Vem aqui do lado, faço dois pontos altos. E eu vou seguir aqui sobre os pontos altos novamente. Até chegar aqui nesse primeiro espaço, formando trinta e nove pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E faço aqui no final... O total de vinte e um pontos altos. Igualzinho a gente fez lá no começo. Aqui a parte oval, vocês já sabem, eu aumento aqui no último. Então, na carreira anterior aqui, tínhamos sete. Nessa carreira, vamos ficar com oito pontos altos, tá bom? Então, eu já volto pra gente fazer a próxima carreira do trabalho. Cheguei aqui ao final da carreira, que ficamos com oito pontos altos na parte oval. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. E daqui eu vou seguir fazendo pontos altos até chegar em cima desse último. Feito os pontos altos até chegar aqui, fiquei com um total de vinte e um. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Feito dois pontos altos, venho aqui sobre a base e vou seguir fazendo pontos altos. Ó, observe que nessa carreira aqui, só tem pontos altos aqui. Eu vou fazer todos os pontos com pontos altos. E quando chegar aqui no espacinho, faço dois pontos altos aqui dentro. E vou seguindo, ó, fazendo pontos altos. Chego no espacinho, dois pontos altos aqui dentro. E sigo. Quando chegar aqui na parte oval, vocês vão fazer normalmente, tá fazendo o aumento aqui no último ponto de base. Que agora a gente vai ficar com um total de nove em cada uma das hastes. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira. E eu volto pra dar início à próxima. Terminei a carreira. Ó, então aqui ficou todo com pontos altos na carreira, na parte reta. E aqui na parte oval a gente fez normalmente, tá? Ficamos com um total de nove pontos altos em cada uma das hastes. E depois aqui embaixo, ó, todo ponto alto. Até chegar na parte oval novamente. Essa carreira aqui vai ser diferente. Ela vai ser toda de pontos altos, inclusive aqui na parte oval. Então, eu vou iniciar aqui fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. E daqui eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar lá na minha parte oval, tá bom? Quando chegar aqui nesse último ponto alto, eu volto com vocês. Fiz aqui a carreira, ó, toda com pontos altos. Até chegar aqui na minha parte oval. Aqui dentro desse primeiro espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. E vou fazer esse aumento aqui no final. Feito, então, um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui no último eu continuei fazendo o meu aumento, ó. Um aumento. Venho dentro do espaço e vou fazer dois pontos altos. E daqui eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Não esquecendo de fazer o aumento de cada uma das hastes, tá? Sempre no último ponto de base, eu vou fazer o aumento de cada uma delas. Lembrando aqui dentro do espaço, são dois pontos altos. E os demais pontos, um ponto alto pra cada ponto de base. Um aumento e dois pontos altos. Assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, tá bom? Na parte reta, vocês vão fazer somente pontos altos. E quando chegar na parte oval novamente, vocês vão fazer a mesma coisa ali do outro lado, tá? Fez toda a carreira, tô fechando todos os pontos, não deixei nenhum espacinho. Agora, a gente vai iniciar aqui a carreira do bico. Subo uma corrente que equivale a um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E no próximo, mais um. Ficando com a sequência de três. Vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Feito sete correntes, vou pular sete pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou lá no oitavo e faço um ponto baixo. Daqui a gente vai seguir fazendo mais dois pra completar três pontos baixos aqui. Feito três, novamente, sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito sete, pulo sete pontos altos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou lá no oitavo ponto e faço um ponto baixo. Faço mais dois. Pra completar três. Então, temos que fazer sequência de três pontos altos. Três pontos baixos, perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Pulo sete pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A partir do oitavo, eu já faço três pontos baixos. E assim, eu vou seguir fazendo até chegar na minha parte oval. Fiz aqui a parte reta, ó. Ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze alcinhas. Então, feito treze alças. Já fiz aqui três pontos baixos. E agora, vamos fazer aqui a parte oval. Faço sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no sétimo ponto e faço um ponto baixo. Sigo fazendo mais dois pontos baixos. Um em cada ponto de base. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo seis de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no sétimo ponto, um ponto baixo. E daqui, eu sigo fazendo mais dois. Então, ficamos com três pontos baixos. Eu vou seguir fazendo assim na parte oval, tá bom? Pulo seis de base, vou no sétimo e inicio a sequência de três pontos baixos. Ó, fiz aqui a parte oval. Desde o primeiro que a gente pulou seis pontos de base, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Aqui, eu fiz dois pontos baixos e eu vou fazer uma adaptação. Um aumento aqui no mesmo lugar. Ficamos com três, porém, um aumento. Pronto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Pulo seis de base, vou no sétimo e faço um ponto baixo. Esse aqui foi o último da parte oval, tá bom? Agora, a gente vai voltar a fazer igualzinho a parte reta do outro lado. Aqui, eu vou fazer a sequência dos três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular sete pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou no oitavo ponto e a partir dele eu faço três pontos baixos. Feito três. Repetindo. Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo sete pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou no oitavo ponto, um ponto baixo, no próximo mais um, e no próximo o terceiro ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo a nossa parte reta. Ó, aqui tem o último, na parte oval que a gente pulou seis pontos de base, certo? Aqui a gente começou a pular sete pontos de base. Então, vou contar aqui primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze alças. Já fiz aqui os três pontos baixos. Agora, vamos fazer a parte oval novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no sétimo ponto e faço um ponto baixo. Faço mais dois pra completar três. Sete correntes. Quatro, cinco, seis, sete. Pulo seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no sétimo ponto, um ponto baixo. E faço mais dois pra completar três. Então, assim, a gente vai seguir até o final da carreira. Aqui, desde o primeiro, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas. Vou fazer aqui a sétima. Aqui, eu vou pular cinco pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou no sexto. Faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento. Fazendo aqui uma adaptação. Aqui, eu pulei cinco pontos de base. No sexto, fiz um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Pulo os pontos que sobraram aqui, que são cinco. Venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei. E faço um ponto baixíssimo. Ó, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo. Dentro do próximo espaço. E dentro do próximo. Venho aqui dentro da alcinha. Mais um ponto baixíssimo. E vou subir aqui três correntes. Três correntes, que equivale a um ponto alto. Então, eu vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui ficamos com um total de sete, contando com as três correntinhas que subimos. Sete pontos altos, faço apenas uma correntinha. Volto aqui nesse mesmo espaço e vou fazer mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Feito sete pontos altos. Ó, eu vou vir aqui nesse ponto do meio. Tá vendo aqui embaixo? Tem um ponto alto. Eu vou introduzir aqui no ponto alto, ó. Nesse espacinho que ele tá. E vou sair aqui do outro lado. Saiu. Puxo e faço um ponto baixo. Laço, venho dentro da argolinha. E vou fazer novamente sete pontos altos. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito sete, uma correntinha no mesmo intervalo, mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Feito sete. Novamente, eu vim aqui, ó. Terceiro ponto baixo. Tem um ponto alto embaixo dele. Eu vou introduzir nesse mesmo espaço que ele tá. Ó, tiro a agulha aqui do outro lado. E faço um ponto baixo. Feito. Laço, venho dentro do espaço e vou repetir tudo novamente. Sete pontos altos, uma corrente e sete pontos altos. Aqui no meio eu faço da mesma forma que eu fiz aqui. E vou repetir isso por toda a carreira, inclusive na parte oval do trabalho. Cheguei aqui ao final da carreira. Ó, tem esse ponto aqui que a gente faminhou. A gente vai atrás do ponto do meio. E faço um ponto baixo. Conto uma, duas. Na terceira correntinha que eu iniciei, faço um ponto baixíssimo. E daqui eu já posso cortar o fio. Puxo pra frente, depois pego as duas alcinhas do ponto seguinte e vou passar esse ponto lá pra trás. Passei e agora vamos iniciar com o fio verde. Ó, com o fio verde. Eu venho aqui e faço a laçada inicial, prendo. Venho aqui atrás, onde a gente começou, ó. E terminou. Temos os três pontos baixos, certo? Um, dois, três. Venho aqui no segundo, que é o do meio. E faço um ponto baixo. Vou fazer... Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto aqui no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Feito. Ficou um ponto V, faço quatro correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro. Feito quatro, ó. Temos aqui o meio. Tá vendo o meio? Vocês vão pegar aqui embaixo. Ó, introduzo aqui de trás pra frente. Viro aqui pra trás. E faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no meio novamente, ó. Passo esse ponto pra frente. Uma, aqui no segundo ponto baixo, eu faço um ponto alto. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Voltando no mesmo espaço e faço um ponto alto aqui nele. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Novamente, ó. Aqui nesse ponto do meio. Onde tem essa correntinha, a gente introduz de trás pra frente. Ó, e faz um ponto baixo. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui em cima do terceiro ponto baixo. Faço um ponto alto. Quatro correntes. E um ponto baixo no mesmo lugar. Então, assim, a gente vai repetindo por toda a carreira do trabalho. Inclusive, na parte oval, tá? Uma, duas, três, quatro correntes. Aqui, ó. Pego pelo meio do leque. De trás pra frente. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou continuar. Cheguei aqui ao final da carreira. Temos o ponto baixo. Conto uma, duas. Na terceira, na segunda correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Vem aqui dentro do espaço. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Aqui no mesmo intervalo, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Quatro. Totalizou aqui cinco com o ponto baixo e as duas correntinhas que eu subi. Vou vir aqui na segunda corrente. Introduzo a minha agulha. Vou puxar essa alcinha aqui pra frente. Puxou, fez o ponto pipoca. Faço aqui três correntes. Uma, duas, três. Vem aqui no mesmo intervalo, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. E novamente, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Feito com as três correntinhas, eu totalizou cinco. Vem aqui nessa segunda corrente, na terceira correntinha, introduzo aqui pra trás. E vou puxar o fio aqui pra frente. Feito. Agora, eu faço oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vem aqui no próximo ponto V. E vou fazer o ponto pipoca com cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no primeiro ponto alto, introduzo a agulha e busco o fio aqui pra trás. Faço três correntes. Uma, duas, três. Vem aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vem aqui na terceira corrente, introduzo a agulha, puxo o fiozinho aqui pra trás. Oito correntes de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui no próximo intervalo e vou repetir a mesma coisa, tá bom? Vamos seguir fazendo assim até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, tenho ponto baixo, ponto uma. Na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Feito, agora eu corto o fio. E vamos fazer com o fio colorido agora. Eu vou tá utilizando aqui o salmão. Coral, né? Ó, vou vir aqui dentro. Perdão, ó, vou iniciar fazendo a laçada inicial. Faço a laçada inicial aqui, vou vir nesse ponto baixo e faço um ponto baixo nele. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui dentro desse espaço, ó. Aqui no meio. E vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho no primeiro ponto alto, ó, introduzo a agulha e vou puxar esse fiozinho aqui pra frente pra fazer um ponto pipoca. Puxei, três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui no mesmo espaço e vou fazer mais cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Feito cinco, volto aqui no primeiro ponto alto. Vou puxar a laçadinha aqui pra trás. Puxei, faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no ponto baixo do meio. Faço um ponto baixo nele. Novamente, quatro correntes. Vou vir aqui dentro, entre um ponto e outro, ó. E vou fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho no primeiro ponto, introduzo e puxo aqui o meu fio pra frente. Três correntes. E novamente, vamos fazer um ponto pipoca aqui com cinco pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Feito cinco, volto no primeiro ponto e vou puxar a laçadinha aqui pra dentro. Quatro correntes. Venho no ponto baixo e faço um ponto baixo nele. E assim, a gente vai seguir fazendo por toda a nossa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou vir aqui nesse ponto baixo. Introduzo aqui dentro dele. E faço um ponto baixíssimo pra finalizar. Corto o fio e agora já vamos fazer a última carreira com fio cru. Vou fazer aqui a laçadinha inicial, prendo. Venho aqui nessa alcinha da cor salmão. Salmão é coral. Venho aqui e faço um ponto baixo. Subo duas correntes, que equivale a um ponto alto agora. Um ponto baixo e duas correntes, que equivale a um ponto alto. Agora, vou fazer mais seis pontos altos aqui dentro. Com as três correntes que subimos, vai completar aí sete pontos altos. Feito sete. Ó, agora eu vou vir aqui, ó. Vou entrar de baixo, sai lá atrás e passo aqui no meio. Ó, ficou essa alcinha. Laço e faço um ponto baixo. Laço, venho dentro do espaço do meio e vou fazer aqui seis pontos altos. Um. Dois. Três. Vou buscar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Feito seis, ó. Vem aqui embaixo. Passa a agulha aqui pra cima. E faço um ponto baixo. Feito isso. Venho dentro dessa próxima alça e vou fazer sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Feito sete pontos altos. Ó, a gente vai fazer um ponto baixo aqui em cima, tá? Então, eu pego aqui em cima a nossa parte crua, onde tem essa correntinha, introduzo aqui dentro, ó. Vou lá naquele ponto baixo que eu indiquei pra vocês. Introduzo a agulha, ó. Ficou os dois, então. A parte de cima e a parte de baixo. Laço e faço um ponto baixo. Vamos repetir novamente. Aqui na primeira alcinha, eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Feito sete, venho aqui de baixo, ó. Saio aqui na do meio. E faço um ponto baixo. Laço, venho aqui no espacinho do meio, vou fazer seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Introduzo aqui no mesmo espaço, saio lá do outro. E faço um ponto baixo. E aqui nessa última alcinha, eu faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos. Nesse ponto baixo aqui que a gente vai pegar nele, tá? Então, venho aqui em cima, pego o cru. Venho aqui no meio. Vou lá e laço o ponto baixo. Feito o ponto baixo, laço, venho aqui na segunda alcinha e vou seguir fazendo até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Vamos emendar aqui o último. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Feito. Agora, venho aqui na terceira correntinha que eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.